Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, seguinte, peraí, vamos fazer o seguinte, antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho que mostrar uma coisa aqui do vídeo anterior, tá? No momento que você estiver assistindo a este vídeo aqui, vocês já vão ter assistido a um vídeo, deixa eu compartilhar aqui, o vídeo do dia anterior, basicamente é isso, mas eu vou compartilhar aqui para poder estar mostrando, deixa eu só deixar lá na posição e já compartilhar aqui com vocês. Vocês vão ter assistido a este vídeo aqui, este vídeo aqui ainda está privado, ainda não saiu, hoje ainda é dia 12 de novembro, tá? E este vídeo aqui vai sair no dia 13 de novembro, ele está agendado para sair aí, que é vamos analisar duas placas Samsung que não ligam. Legal, aí o que acontece, pessoal? Eu descobri uma coisa aqui, tá? Esta placa aqui é uma placa que eu reparei ela, tá? Estou só aguardando, o reflexo aí está forte, né? Mas eu estou só aguardando agora o pagamento do cliente para estar devolvendo a placa e já montar ela lá no notebook do cliente, tá? Mas esta placa é uma placa que está ligando, está funcionando. E aqui, lembra daquela curiosidade que eu tinha da BIOS da Samsung? Eu só vi isso na BIOS da Samsung, nossa, as barreiras. Olha só, aqui na BIOS da Samsung, eu estava comentando com vocês que o meu pino 3 da BIOS da Samsung, naquele vídeo, está dando continuidade, né? Está aí o pino 3 da BIOS, vou ter que ligar esta luz aqui. É, vai ficar um pouco de ondulação aí, mas dá para vocês verem. E olha só, uma placa que está funcionando, está ligando, tá? Já já eu vou ligar ela para vocês verem. Mas olha só aqui, vou colocar aqui, ó, escala de continuidade. E olha o meu pino 3 da BIOS, ó, pino 1, pino 2 e pino 3. Olha lá. Ele realmente, ele realmente está ligado ao GMD. E o pino 4 também. Que loucura é essa, né? Beleza. Vou apagar aqui, vou trocar aqui, ó, a câmera para vocês aí. Hoje vai ficar um pouquinho com ondulação, porque já são 5 e meia da tarde. Já começou a escurecer aqui, geralmente eu teria parado. Mas é porque hoje eu tinha colocado aqui uma meta para mim e eu ainda não acabei. Então a gente vai fazer mais essa última placa aqui. E aí sim eu vou encerrar o dia, tá? Então aqui, ó, eu vou ligar a placa nos 19 volts, está vendo? E vou pressionar o botão. Aqui, ó, aqui ela já acendeu o LED, ó. Já acendeu o LED aqui, está vendo? Vou deixar assim, ó. Ó, já acendeu o LED. Agora eu vou pressionar o botão aqui, ó. Ó, eu vou só pressionar o botão. Os LEDs acenderam e ela ligou, tá? Eu vou desligar porque ela está sem o dissipador, tá? Mas essa placa aqui está ligando e está funcionando 100%, tá? Então o que acontece? Acontece que o lance lá que eu fiquei de cabelo em pé, lá achando que não poderia de forma alguma? Pode sim. Vai entender. Mas beleza, vamos aqui agora para o de hoje, tá? O do momento, o de agora, tá? Quem me mandou essa placa foi o Edmar, que ele me mandou lá de Santo André, São Paulo. Vamos lá, vamos abrir aqui e vamos dar uma olhada, tá? Placa Dell, tá? Basicamente, o que está acontecendo com ela, que ele me contou, né? Ele me contou o seguinte, falou que a placa, ela está... Formiga aqui no meu braço. Ela está recebendo lá. Você pluga a fonte, coloca lá, dá 19 volts na fonte, quando você mede a fonte por fora. Aí você pluga a fonte e quando você vai medir, está dando 17 volts. E a placa, eu acho que a placa não liga também, tá? É isso mesmo, acho que a placa não está ligando. Aqui ele mandou o dissipador. Vamos ver aqui. Ele mandou aqui para mim o dissipador. Já vou desembalar tudo. Está aí. Ok. Aqui ele já colocou aqui que os parafusos devem estar presos aqui. Mandou o DC Jack. Mandou o botão de ligar. Está faltando a partezinha, aquela partezinha azul, né? Mas tudo bem, sem não problema. E aqui mandou a placa Dell. Vamos ver essa placa. Ainda com relação ao Samsung, pessoal, eu conversei com o Ederson, a gente combinou, a gente vai pedir, eu já até pedi já, o Super IO, já comprei, porém, por incrível que pareça, eu não achei aquele Super IO, é o MAC1310-MU. Eu não encontrei ele no Brasil, eu não encontrei ele no Mercado Livre, não ganhei nenhum de comprar ele lá na China. Acreditam nisso? Mas beleza, a plaquinha aqui está meia feia. A plaquinha aqui está meia feia. aí vocês não conseguem ver, mas ela está fosca. Aqui, por exemplo, tem sinais aqui de fluxo por algum motivo. Parece que já houve também regravação de BIOS. Parece. Ela tem fluxo aqui de todos os lados. Vamos remover aqui. Aí eu acabei comprando lá, o Super IO, eu acabei comprando até mais. Comprei 5 da MAC1310 e da MAC1300, que não são compatíveis. Aproveitei para comprar outras coisinhas também, DC Jack de Notebook Dell, que às vezes eu preciso. entre outras coisinhas lá. Bom, vamos lá, pessoal. Então aqui, o que acontece? Está aqui a placa, está beleza? Vamos conectar aqui então o cabo aqui e vamos tomar cuidado que esse negocinho aqui quebra facinho. Está sem a memória, mas a memória eu tenho aqui, o DR3-0, tudo bem. Por enquanto também a gente não quer saber se está dando vídeo, se não está. A gente não quer saber nada disso. O que a gente quer saber aqui será que a gente coloca aqui também o dissipador? Não, vou colocar dissipador agora não. A gente quer saber se essa placa está ligando. Cadê o botão dela de linha e desliga? Está aqui. Está aqui também o power. Olha, eu vou colocar, eu vou ter que pegar ali alguma coisa para poder firmar esse botão, porque só isso aqui ele vai cair. Deixa eu pegar ali alguma coisa. Achei um aqui, mas ele está meio grande, sabe? Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Espera aí. Achei, achei um outro e pronto. vamos encaixar aqui. Encaixando. e pronto. não sei se ficou bom não. Vou colocar aqui pessoal, porque para vocês aí eu não estou achando que está bacana, vou colocar no microscópio aqui, para a gente poder olhar isso aqui mais de perto. Olha aí. Está aí, só que eu não achei que ficou bom não. até que ficou bom sim. Achei que não tivesse ficado bom. Vou plugar a fonte aqui, vamos plugar essa fonte, depois vamos testar o botão primeiro, tá? Antes mesmo da gente testar aqui a placa, eu quero testar o botão. Está aqui. deixa eu ver se esse botão está funcionando. Muitos cabos aqui ficam enrolados. Vamos mudar para o microscópio de novo. O que nós temos que saber aqui? Eu vou encostar aqui, está em escala de continuidade do meu multímetro, estou encostando com a ponta vermelha, eu quero encostar onde não vai bipar, esses dois bipam e esses dois aqui não bipam. Então, eu vou pressionar o botão agora e vamos ver se ele vai bipar. Não bipa. Acredita? O botão não está funcionando. Não deu encaixe. Não deu encaixe. Vamos testar de novo. Vamos colocar aqui. Colocar aqui e olhar esse aqui de novo. eu estou pressionando. Agora sim. Agora deu. Deixa eu ver se aqui também deveria ter dado aquela hora. Ah, não. Esse aqui não dá mesmo, pessoal. Então, na verdade, ele é o de cá. Beleza. Tranquilo. Então, agora a gente viu que o botão está funcionando. Isso é o que importa. Vou colocar aqui agora o meu multímetro em escala de corrente contínua e agora nós vamos verificar o lance que ele falou. na verdade a gente vai verificar logo aqui na entrada vou deixar aqui no microscópio. A gente vai verificar aqui na entrada no microscópio. Aqui, a gente vê o que está acontecendo. Vamos ver aí juntos. Vou ligar a fonte. Vou colocar aqui. Está me dando ali um consumo de 30 mA. Não sei se isso é normal. Vou tentar ligar a placa. É, a placa realmente não liga, mas esse consumo, pessoal, também não é um consumo correto. Esse consumo me mostra que existe existe sim um curtuzinho na placa. Vamos ver como é que está aqui. Então, aqui ela entra. Essa tensão entra aqui. Vamos ver se está marcando 19 volts. na verdade é de cá, né? Na verdade é do outro lado que ela entra aqui. 19 volts. Ela vem, está vendo? Essa ilha aqui, está aqui. Vamos ver se passa para cá. 19 volts ainda. De cá. 19 volts. Continua seguindo. Continua seguindo. Continua seguindo. aqui, aqui, nesse resistor grande aqui. Quanto nós temos aqui? Aqui nós já temos 17 volts. E aqui também. Por quê? Por que está tendo essa... esses 17 volts? Porque está resistindo a um pequeno curto. Não é um pequeno curto, porque não existe pequeno curto, mas existe uma... Algo está resistindo a ele. É como se fosse uma fuga, então. Vamos falar assim. Existe sim uma fuga. O que nós vamos fazer? Vou tentar fazer aqui. Eu vou tentar injetar 19 volts ali. Direto naquele resistor. Vamos tentar injetar 19 volts aqui. e vamos ver se dá algum consumo aí. Maior. Se o consumo aumenta. Olha lá. Já aumentou o consumo. Então, agora eu tenho os meus 19 volts, porém, eu tenho um consumo. Cadê meus 19? Olha, gente. Olha lá. Então, agora eu tenho os 19 volts. na placa. Certo? E eu tenho um consumo de 40 miliampere. É um curto. Não deixe de ser um curto, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho 19 aqui. Aqui não tem 19. Eita. Aqui também não. Vou passar pra cá. Eu vou inserir do outro lado. É, tá estranho isso, hein? Tá estranho isso. Deixa eu ver se alguma coisa esquenta. Geralmente, costuma esquentar. Pouco, mas esquenta. Ó, eu vou inserir aqui, ó. Vou injetar tensão aqui. Nós vamos olhar aqui com a mão. Porque, ah lá, já tem coisa esquentando, pessoal. Eita, nossa. Ó. Tem algo esquentando aqui. E o que tá esquentando? Ai, ai. Deixa eu tirar aqui. Já imagino, né? Tá esquentando aqui. É a nossa amiga aqui. Vou confirmar isso, tá? Vou colocar aqui, ó. Pera aí. Antes de confirmar isso, deixa eu só olhar uma coisa. Esses daqui são os pedaços para os os mosfetes primários. Deixa eu ver. se eles forem, eu posso injetar tensão de cá que fica melhor para mim. Tá muito bom o foco aí. Eu vou tentar focar melhor. Aí. Beleza. Eu vou ligar aqui de novo. E vou só verificar se, por um acaso, esses caras aqui são os 19. É, é ele mesmo. 19 de cá. Então, ele passa para cá. Na verdade, ele passa aqui, né? 19 aqui. Aqui também tem o que ter 19. Eu tenho 19 aqui. Eu tenho 19 aqui. É, peraí. Aquele outro resistor, então, que estava passando 17. Depois tem que colocar isso no esquema elétrico, não é? De toda forma, eu tenho 19 aqui. Tá. Vou esquecer um pouco o consumo ali. Vamos olhar aqui, PL, PL. E vamos ver se a gente encontra alguma coisa errada. Essa PL está boa. Essa PL está boa. Essa também. Essa PL, nós temos uma resistência. Se eu não me engano, essa PL aqui, ela está uma do lado da outra, ela pode ser a de 3 e 5 volts, tá? Agora parou de dar resistência. Não, voltou. Está dando resistência sim. E essa aqui também. Então, nós temos uma resistência baixa. Me parece que aqui está o PWM primário e aqui está os 3 e 5 volts. Me parece, tá? Eu vou garantir olhando aqui na BIOS, na BIOS, para ver se os 3 volts realmente está bipando, tá? Ó, BIOS, pinos, eu vou olhar no pino 8 primeiro, porque eu, pino 3 eu não vou confiar nele mais não. Ó, aqui está beleza. Pino 8. Deixa eu ver se o pino 3 aqui bipa. Ó lá, pino 3 está beleza também. Tá beleza. Então, está ok. Agora, aqui nessa PL aqui, ó, nós estamos tendo uma, uma resistência, tá? tá vendo? Nós estamos tendo uma resistência. Eu vou ligar de novo, vamos ver se nós temos 3 e 5 volts nessa placa. Vamos ver aqui, vai. Não, não tenho. E não tenho também. Não. 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 realmente não tenho. Se esse cara aqui for o PWM primário, tá? Aí já está explicado, né? Nós não temos, deixa eu ver aqui ao redor dele, que às vezes, ele é o B1172. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o modelo dessa placa. Ó, o modelo dessa placa aqui, ó, é isso. Tá vendo aí, ó. 2, 40, eu acho que eu tenho esse VFOMH, isso aqui, eu não conheço não, hein? Deixa eu ver aqui, vai, eu vou olhar lá direto nos diagramas. Esse aí eu não tenho não. Vou desligar aqui também, a fonte que não tem necessidade nenhuma dessa fonte ficar ligada. Ó, V, F, não sei se é 0, se é O, MH, coloquei 0 primeiro. É, tem mesmo. Mas não tem o esquema. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem assim, mas não tem o esquema, tem só BIOS. Agora eu vou colocar no lugar do 0, eu vou colocar um O. De repente, ó, esquema, é, parece esse aqui, né, pessoal? Vamos baixar. Cadê o, meus esquemas? Bom, eu vou colocar aqui assim, eu vou colocar direto esse, engraçado, não tem nada escrito aqui, eu vou escrever outra coisa aqui, eu vou escrever V, F, 0, MH. Tá zipado ainda. Deixa eu ver dentro dele como é que tá o nome dos arquivos, depois eu não encontro. Tá como D0, H50. vou mandar extrair aqui. Aqui também já tinha, eu já tinha esse negócio. Bom, beleza, então. Vamos abrir aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, estão vendo a minha tela, porque às vezes eu fico ali na tela ali um tempão, achando que vocês estão vendo e vocês não estão vendo. Então, voltando aqui, qual que era aquele PWM lá que eu falei? Eu vou olhar pra vocês aqui, a gente já vai digitar aí, tá? Ele é o PU, não, PU8201. Mas é isso mesmo? PU8201. Vamos ver. Vamos ver como é que ele trabalha. Olha ele aí. Na verdade, ele é o PWM do Vcore. Então, ele não é os 3 e os 5 volts. Então, realmente não deveria ter atenção não, viu, pessoal? Eu confundi ele. Então, ele realmente não deveria ter. Então, vamos tentar descobrir qual que é o PWM dos 3 e 5 volts, tá? Deixa eu ver aqui. Se eu encontro. Está aqui, esse daqui, acho que é só de 1. Pode descer, pode descer. Vamos tentar encontrar. Nada? Eita! Aqui está tudo em branco. Eu preciso de achar os 3 primários, pessoal. Eu necessito achar os 3 primários. Parece que os 3 primários são esses aqui, 3D, 3V, S0. Vamos ver? 3D, 3V, S0. Está vendo a lei? Não, ele não. Aqui já vai me falar. Vamos lá. Ó. É esse aqui. Esse ou esse? Vai ser um desses, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o Aux. Auxiliar S5. Verdade, Estado 5, né? Beleza. Vamos ver lá. Aí. Vamos ver onde que nascem esses 3 volts. Esse a gente encontra, né? Alimentando aqui a Super IO. Está aqui, ó. Ele nasce no PU 4404. Não, 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 não. Não nasce aqui, não. Não nasce aqui, não. Ah, está aqui. Agora sim. Está vendo que tem o range? Então, ele nasce no PU 4501. Beleza. E aí, ele nasce lá no pino 3 dele, tá? Então, esse PWM aqui trabalha igual aquele da Samsung lá, tá? Tem a primária e a secundária. Na verdade, o nome da secundária é esse aqui, mas a PL 4503. Eu quero achar a PL 4503. E depois lá a gente vai achar o PU 4501 e vamos lá no pino 3 dele e ver se tem, né? Se está lá. Atenção. É PL 4503. Vamos ver aqui. Eu vou tentar achar aqui, pessoal. Eu acho que é mais rápido. 48, 51, 47, 82. Achei que eu achei, 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 achei. Está aqui. Ah, essa placa aqui agora eu estou começando a me lembrar dessa placa. Eu tenho uma placa sucata dessa aqui. Então, está aqui, ó. Está aqui o PWM. Então, está aqui o PWM primário que a gente estava querendo saber. Então, ele é o 4501. Tá? É PU 4503, perdão. PU 4503. Agora, a gente tem que olhar o seguinte. Ó, acompanha comigo. Vamos compartilhar a tela de novo. Nós estamos nele. 4501? Ela falou que ela era o 4503. Opa. Pera aí. Eu tenho a certeza absoluta que esse cara aqui esse cara aqui é o PWM primário. Isso eu não tenho dúvidas. Talvez, então, não está batendo o nosso amigo lá. mas esse aqui eu tenho a certeza que ele é o nosso PWM primário. Posso estar enganado, mas de toda forma o PWM é o mesmo, tá? Vamos conferir isso aí, então. Eu quero ver, então, o pino. Qual que é o pino de entrada aqui? Eu estou olhando, tá, pessoal? Vocês não estão vendo, mas eu estou olhando aqui já. O que alimenta é o pino 12. Vamos ver se no pino 12 se nós temos tensão entrando, tá? Pino 12. Liguei a fonte. Vamos aqui no pino 12. Então, cadê o pino 1? O pino 1 está aqui. A gente conta ao contrário, tá? Está bem ruim, né, a imagem. E agora ficou mais ou menos. Esse negócio de gravar à noite não dá. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que era o pino que eu falei? Está vendo que eu já até perdi já o fio da minha área? Espera lá. Vamos lá que vai dar certo. Pino 12. Então, ele tem quantos pinos de cada lado? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 10, 15, né? Então, aqui é o 15. Então, aqui 14, 13, 12. O 12 é esse cara aqui, ó. Então, aqui eu tenho que ter 19 volts. Eu tenho só 17. Por algum motivo aqui eu tenho 17. E se eu inserir 19 aqui? Então, tudo bem. O 17 também já daria para ele funcionar. Tá? Vamos ver o seguinte. Tá bom. O 17, ele esquenta? Não. Esquenta um pouquinho, para ser sincero. Esquenta um pouquinho. Tá? Qual que é o pino, então? Beleza. Entrando, lá está. Entrando no pino 12. Agora, eu quero saber o seguinte. O pino 3 tem que ter 3 volts. Vamos ver o pino 3? Então, ó. Contando de novo. Ó. 1, 2, 3. É nesse capacitor. E eu tenho os 3 volts lá. Ok? O pino 13, eu tenho que ter 5 volts. Pino 13. Tá? Então, aqui, passou 5, 10, 11, 12, 13. 13 seria esse outro capacitor aqui. Eu tenho que ter 5 volts nele. E eu não tenho. Vamos conferir esse negócio com calma. Eu acho que está vindo aqui, ó. Posso estar enganado. Mas, está vindo aqui mesmo, pessoal. Está vendo? Aqui entra 19, de cá. Ó. De cá entra 19. É 17 agora. E de cá deveríamos ter 5 volts. 5 volts não está presente nessa placa. Vamos voltar aqui para o esquema. Ó. Basicamente, nós temos uma tensão entrando aqui, ó. No pino 12. Deveria ser 19 volts. Está entrando 17, alguma coisa. Está tendo uma resistência aí. Aqui nós temos os 3 volts. Porém, aqui, ó. Nós não temos os 5. E esse 5, sim, deveria estar presente. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? O próximo passo. Vou desligar a fonte. Nós vamos injetar aqui uma tensãozinha. Primeiro, vamos olhar na escala de continuidade. Para ver se tem algum curto ali. O que vocês acham? Vamos olhar, vai. Qual a forma foi? Depois, vamos injetar uma tensão aí de 5 volts. 5 volts não. Um pouco menos, né? Olha lá, está em curto. Não precisa nem de verificar mais nada. O que está em curto? O PWM, pessoal. Pode ser a linha também. Pode ser. Pode ser a linha. Pode ser a linha. Mas aqui eu chuto mais o PWM. Não sei porquê, mas eu chuto mais o PWM. Nós vamos arrancar esse PWM. Eu tenho quase certeza absoluta que eu tenha esse PWM. Tá? Tenho quase certeza absoluta que eu tenha ele ali. Espero que eu tenha. Mas de toda forma, a gente vai remover ele. De toda forma, a gente vai remover ele. Independente do que, sendo ou não, ele vai ser removido agora. Por quê? Porque nós queremos saber se o curto vai embora. Aí, se o curto for embora, eu vou lá nas minhas sucatas. Vou tentar achar o PWM que esteja funcionando. Eu acho que eu tenho. Tenho quase certeza. Eu tenho a placa. Eu não sei se eu vou ter ele. Se não tiver, também a gente pede. Hoje é o dia de pedir as coisas. Mercado Livre. Pedir aonde der, pessoal. Ali, Express. Pede para tudo que é lado. Ó, vamos ver aqui. Mas essa placa aqui, ela está bem surradinha, viu? Bem surradinha mesmo. Essa era um cheiro tão estranho, essa placa. Vai quase. Mas tá um cheiro estranho, eu não sei. Eu já senti esse cheiro antes na minha vida, mas eu não... Cheiro de charuto. Pra quem é com cheirinho de charuto, igualzinho. E eu não fumo, hein, pessoal? Uma curiosidade, eu não fumo e eu não bebo cerveja, eu não bebo nada alcoólico. Nada. Bom, vamos ver lá, vai. Ó, ainda continua? Sumiu. Ah, mas não tá funcionando, então eu coloco aqui outro lugar pra ver se bipou. Bipou. E aqui? Sumiu, ok? Então, vamos fazer outra coisa aqui. E antes de eu ir ali buscar as minhas placas catas, eu vou injetar uma tensão de 5 volts aqui. Vou injetar uma tensão aqui, ó. Tá vendo? De 5 volts. Só pra garantir que tá tudo certo. Ali tá 1 ampere. Ih, já chegou ali 4, alguma coisa. Beleza, 5 volts, ok? Então, realmente não tem curto. Se eu ligar essa placa nesse momento aqui, sem o PWM primário, nada acontece. Mas assim, fala a verdade, não tem necessidade de ligar essa placa. Tem necessidade de eu ir lá procurar o PWM. Deixa eu ir lá procurar e já volto. Pessoal, adivinha? Eu tenho... E olha lá o PWM lá, ó. Olha ele aí. Olha o bonitão aí. Maravilha! Mas a placa é outra, tá? O modelo aqui é outro. Nada a ver. É o 5... Olha pra vocês verem, ó. O modelo... Tem que apagar a luz aqui, senão não fica legal pra... Até assim ficou melhor. A luz apagada, ó. O modelo aqui é o 5J8Y4. Tá vendo? É diferente desse modelo. Mas vai usar mesmo o PWM. Até a estrutura aqui, ó. Tudo parece. É, mais ou menos, né? Parece mais ou menos. Beleza. Vamos voltar para o microscópio aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover aqui. Vocês não vão nem ver eu removendo aqui. É, não vai dar pra mostrar eu removendo. Mas eu vou remover aqui e já vou soldar do lado aí. Tá bom? Vou passar já o fluxo aqui. Vou passar o fluxo nele aqui também. E aí nós já vamos começar a remover aqui. Acho que pra remover eu vou até mudar aqui pra vocês ficarem olhando. Pra não ficar algo chato. Vocês não estão vendo nada aí. Vocês estão vendo só que eu estou removendo aqui o PWM. Mas é assim, pessoal. Nunca me interessei por cigarro. Nunca me interessei por bebida alcoólica. Não gosto do gosto da bebida alcoólica. Vocês têm uma ideia do que que acontece? Quando a gente sai pra poder ir num restaurante. Numa churrascaria, por exemplo. Já aconteceu de eu comer uma carne na churrascaria. E aí eu falar pro pessoa assim. Essa carne aqui tá temperada com vinho. E aí a pessoa. Não, tá temperada com vinho. Não, não tô sentindo nada. Não tem nada. Mas eu tenho a certeza. Tem coisa alcoólica aqui. E aí a gente chamar o garçom. E o garçom ir lá e perguntar pro chefe lá. E aí realmente descobri que realmente foi temperada com vinho. É muito apurado o meu paladar pra álcool. Eu acho que como eu não gosto. Então na hora que põe na boca ali eu já sinto já no nossa. Entendeu? Pra mim eu não gosto mesmo. Mas a minha esposa gosta. Aquela ali... Eu vou ter que acender a luz, pessoal. Ficou bom, mas não ficou tão bom pra mim aqui. Aquela ali gosta. Só que assim, ela bebe socialmente também, né? Nada... Nada demais. Só de vez em quando chega caindo em casa. Mentira, mentira. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente consegue aqui... Já soldar isso aqui e já botar essa placa pra ligar, hein? Estranho que aquela hora eu injetei 19 volts naquele resistor. Que era o outro resistor lá. E eu senti o processador meio que esquentando, sabe? Aí. Só esperar. Só esperar soldar aí. Esfriar, né? Na verdade. Será que era isso, então? Eu... Ah! O que eu queria falar antes, pessoal? Que eu falei que eu poderia até ligar a placa e tal. Eu ia mostrar pra vocês que eu achava que os 19 volts agora estavam chegando. Lembra que estava chegando 17? Aqui, ó. Chegava 17 aqui. Eu acho que agora, mesmo agora que eu fiz a troca, eu acho que agora vai chegar aos 19. Eu acho que o que estava resistindo, então, era o próprio PWM primário. Minha opinião, né? Mas não sei, né, pessoal? Vocês já viram que aqui na disca recuperar não tem nada fácil, né? Apesar de que esse aqui também não pode ser considerado fácil, né? Mas nada aqui é simples, vamos dizer assim. Nada aqui é simples, né? Fácil nunca vai ser. O que eu quero fazer antes de mais nada? Eu só quero verificar se agora esse capacitor aqui agora bipa ou não. Vamos ver? Não bipa. Tá vendo? Do outro lado tem que bipar. Beleza. Então, esse aqui não bipa. Esse aqui era o de 3 volts. Ele estava dando 3 volts, não é? Era esse que era o de 3 volts? Mas agora ele está bipando. Qual que era o de 3 volts? Não vai fazer isso comigo, hein? Era esse mesmo. Esse era o de 3 volts e agora ele está bipando. Aí não. Ah, esse PWM não está bom, não. Ai, 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 ai. Deixa eu ver aqui, vai. Deixa eu ver se eu estou olhando certo esse negócio. Vem comigo. Será que eu tenho outro ali? É o 3 mesmo. Não creio nisso. Não creio que esse PWM não está bom. Isso que dá. Pegar placas sucatas, às vezes é bom e às vezes não. Não creio que esse PWM aqui não esteja bom, pessoal. Olha lá. Tá vendo? Agora o problema está nos 3 volts. Não adianta. Não vou nem ligar essa placa. Eu vou lá olhar para ver se tem outro. Eu tinha que ter olhado isso, mas antes de remover aqui também, né? Será que essa placa também, essa placa sucata minha, também está bem mexida essa placa aqui, né? Só faltava um problema ser só esse. Mas não é não. Quando ela se torna sucata, muita coisa já foi feita. Já foi removido o Super IO. Ah, não acredito nisso, gente. Eu não acredito. É isso mesmo? Não estou querendo acreditar de forma alguma. Eu vou ligar mesmo assim, só para ver. É claro que não vai dar certo. É só para ver se ele vai mostrar ali. Como que ele vai ficar. Certo. 5 volts deve que não vai nem aparecer. 5 volts vai aparecer na placa? Não, nem apareceu. Porque isso aqui já não está. Legal. A placa agora vingou por conta dela ali. Acho que eu esbarrei em alguma coisa. Espera aí. Agora está me dando stand-by. O que é isso? Mas não vai dar certo porque ele não está legal. Olha. Vamos ver aqui. Eu não tenho 5 volts. De cá, eu não tenho 3 volts. Por que a placa ligou, hein? De cá, eu tenho que ter 19 volts. Vamos ver aqui. Tem os mesmos 17. Esse PWM não está bom, pessoal. Agora há pouco ele estava gerando, né? Aquele outro estava gerando os 3 volts aqui, né? E agora, claro que ele não vai gerar porque ele não tem. Eu não sei por que essa placa começou a querer ligar. De toda forma, eu vou pegar outro PWM, tá? Porque aqui já me mostrou. Esse curto aqui, ó. Tá vendo? Já me mostrou que não está bom. Não adianta. Deixa eu ver se eu tenho outra placa ali. Será? Eu podia jurar que eu tinha outra placa dessa, mas eu não achei. Mas eu achei uma outra aqui que, de repente, tem o mesmo PWM, tá? Pera aí. Deixa eu mudar pra cá. Essa placa aqui, ó. Essa placa aqui é a 112891. Deixa eu olhar aqui no esquema elétrico dela. Vou abrir aqui. Depois eu já abro aí também pra vocês verem. 112891. Vou trocar aqui. Esquema. Ah, mas eu não acredito nisso. Essa placa eu tenho a certeza que eu tenho o esquema dela aqui. Cadê? Por que que não está aqui, meu Deus? Ah, eu coloquei como DMB40, eu acho. D. DMB. 40. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Qual que é o PWM primário dela? Vamos ver aqui, já. O PWM primário dela. Quer ver? Ó, dessa aqui, ó. O PWM primário. É o TPS. 500 e todo. Gente. Esse PWM que é praticamente o mesmo, o mesmo do... Do nosso... Do nosso Samsung. Só que o tamanho dele é diferente. O tamanho é diferente. Então não é bem o da Samsung. Vamos ver o que vai. Vamos achar aqui o PWM primário. Vamos achar aqui o PWM primário. Não, isso aqui eu sei de charge, né? Mas está chegando. Aqui, ó. É o mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó. Agora eu tenho que ver se está lá, né? É o mesmo, ó. Pino 3, pino 13. Beleza. Maravilha. Mas agora a gente tem que saber se está lá. Então, quando é assim, eu procuro pelas PLs. PL 4101 ou PL 4102. Deixa eu olhar aqui na placa para ver se eu acho. PL 4101 ou PL 4102. Vamos ver se eu acho aqui. Espero que esse PWM esteja aqui. Só que antes, agora a gente vai verificar. Aqui, ó. Aqui eu já ressoldei, já removi essa Super IO e coloquei ela de volta ali. 4101 e 4102, né? 4101 é essa. Essa imagem não está boa, né, pessoal? De noite aqui, imagem fica péssima. 4102 é essa. Então, o PWM deve ser esse cara aqui, ó. Então, ele está presente. Maravilha. Deixa eu ver aí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar ele num lugar aqui para ficar bom para todos. Eu acho que é esse cara aqui. Microscópio. Eu acho que é esse cara aí. É o PU4001. Vamos olhar se é isso mesmo. PU4101. Microscópio. Então, não é esse cara aqui não, hein? Que estranho. Então, se não é ele... Aonde que está? Aqui, ó. Aqui está a PL 4102. Está vendo? E aqui está a PL 4101. Não sei se está dando para ver. Vou ter que acender a luz. Senão vai ficar muito ruim. Essa aqui, ó. 4101. Aqui embaixo. 4101 e 4102. Aqui está os MOSFETs dela. Só se ela estiver do outro lado. Então, aqui já está os capacitores. Pode ser que ela esteja do outro lado. E é isso mesmo. Aqui, ó. Olha a bichinha aí. 4101. Perfeito. Ó, vocês estão vendo lá que está do mesmo jeito, né, pessoal? Eu vou até virar ela aqui, ó. Ó, eu vou até virar ela aqui. Cadê, meu Deus? Onde que está o negócio? Aqui. Até virar ela aqui, ó. Então, a gente vai ver. Pino 3. O pino 3. Eu vou... Eu vou aterrar minha... Eu não vou aterrar nada. Eu vou conectar aqui. Espera aí. Tá. Beleza. É esse. Na verdade, é esse daqui. Isso. Então, a gente sabe que o pino 3, ele é os 3 voos. Então, não pode estar bipando, né? Ó, 1, 2, 3. Está meio ruim a imagem, né, pessoal? Ó, seria esse. E está normal. Engraçado é que eles não colocaram saindo com o capacitor. 1. 4101. Eu estou olhando esse C certo, né? Pelo amor de Deus. Vou tirar a tela. É, o 4101. Está certo. E realmente, aqui não tem, ó. Não tem. Tem sim o capacitor aqui, o capacitor. Lá eu estou vendo é resistores saindo no pino. Tem que ser o 3. Ó, o pino 3 mesmo. Está aí, ó. Pino 3 e pino 13. Está meio estranho esse negócio, viu? Ó. Esse aqui é o pino 1. A gente contando com 1, 2, 3. Ah, o 3 é de cá. Nossa, medindo o lugar errado, pessoal. Perdão. Ó, o 3 é esse? É esse daqui, ó. Eu estava medindo o pino 4. Vamos ver se o pino 3 não bipa. Não bipa. E o pino 13. Eu preciso do pino 13. Então, ó. 5, 10, 11, 12, 13. O pino 13 é esse cara aqui. Também não pode bipar. E não bipa. Ó, esse aqui me parece que está legal. Eu já vou colocar ele mais ou menos na posição. Por quê? Para poder na hora que remover já colocar lá no outro. Nossa senhora. Graças a Deus eu ainda tenho esse. Senão eu teria que pedir. É, a posição está correta. A posição é essa mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou remover ele. É esse cara aqui, né? Eu vou remover. Como é que eu vou fazer para não poder mostrar isso para vocês, hein? Calma lá. Vou passar o fluxo aqui primeiro. E vou passar o fluxo no outro também. Na verdade, primeiro a gente vai remover o outro. Então eu vou fazer assim. Não sei como é que vai ficar a imagem aí. A imagem não vai ficar muito 100%. Eu acho que se eu apagar aqui talvez fique um pouco pior. Bem pior. Mas vamos que vamos, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é remover esse cara aqui. Depois que a gente remover ele, a gente vai verificar se realmente lá no 3, aqui nesse capacitor aqui, ó, se realmente ele para de bipar. Está claro que ele vai parar, né, pessoal? Ele precisa parar. Você sabe que esse PWM aqui é muito bom ter ele. Porque essas placas novas Dell, está vindo muito com esse PWM agora. Acho que eu poderia comprar um pouco lá no AliExpress, né? Tem um pouco aqui, pelo menos uns 5. É bom de ter um estoquezinho de componente, pessoal. Depende só de placa. Sua carta está vendo o que a gente passa? Fiz a troca tudo certinho, mas na hora que vai ver, não funciona. A placa sucata é bom, sempre quebra galho. Mas é bom ter componentes também, que você tenha certeza que está bom. Removi. Então a gente removeu. Vou colocar ele aqui em segundo. Primeiro eu tirei o de lá. Agora a gente vai verificar primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero verificar se por um acaso parou de bipar. O que é que aconteceu, Rodrigo? Não parou de bipar? É dos dois lados que está bipando? Ah, mas convém não fazer a troca e convém a gente investigar, viu? Convém a gente investigar porque estava funcionando. Estava funcionando, sim. Estava dando 3 volts. Vamos ver, vai. Vou zerar aqui. Vou injetar 3 volts nesse negócio. Só que a placa ainda está um pouco quente, né? Certo não está, né? Vou injetar 3 volts nele lá, vamos ver. Olha isso. O problema é que a placa, pessoal, está toda quente no momento. E o processador? O processador ferveu, pessoal. Processador barra PCH. Mas isso é muito estranho. Não, mas a placa está quente. Não é ele, não. É a placa que está quente. A placa está toda quente. Vou ter que esperar um pouquinho. Vou ter que esperar ela esfriar um pouquinho. Desse jeito não vai dar para a gente analisar, não. A placa, ela... Ela está toda quente. Se eu botar a mão aqui agora, aí está quente. Realmente está quente. Então, a placa, ela esquentou demais, tá? Vou dar um pause no vídeo, então. Nossa, mas a imagem está me incomodando, tá? Durante o dia é uma beleza, mas durante a noite... Agora deve estar melhorada, mas fica passando algumas coisas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se dá para melhorar isso aí. Nada, né, pessoal? Nada. Mas a gente vai resolver esse problema, tá? De uma forma ou de outra, a gente vai resolver esse problema. Vou dar um pause aqui para ver se essa placa dá uma esfriada, e aí eu volto. Pessoal, vamos dar continuidade aqui, então. A placa agora está fria, fria, fria. Maravilha. Vamos lá. Vamos tentar, hein? Vamos tentar mais uma vez. Eu vou injetar a tensão aqui. Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu vou injetar a tensão aqui novamente. E nós vamos colocar a mão aqui, ó, para ver o que que esquenta. Impressionante aqui. Nada esquenta. O pior de tudo, pessoal, é que... Estava ok. Deixa eu ver se não é o Super IO. Estava ok. Por que é que, de repente, somente com a troca, ele me faz isso? Opa. Algo esquenta aqui, ó. Super IO? Super IO. Ai, ai. Por que a Super IO foi me estragar agora, meu amigo? Para que isso? Au! Queimeu dele. Super IO queimou. Meu Deus do céu, Rodrigo. Você, eu vou te falar, viu? Algo que estava funcionando tão bem, agora há pouco, queimou. Que maravilha. Mas aqui eu tenho outras, né? Inclusive eu tenho aqui uma que a gente já está trocado. Deixa eu ver se é a mesma. Vamos trocar essa Super IO. Não seja por isso. Mas eu vou te falar, viu? Brincadeira. Novo tom. NPCE 985. Eu vou gravar só o NPCE 985 TA. Bom, vamos ver se é a mesma aqui, vai. Deixa eu ver se eles usam a mesma Super IO. NPCE 885. Não, não é. Não é essa. Isso aqui é 985, beleza. Aí vamos ver se essa Super IO, que já foi embora. Ah, não acredito. Eu não tenho outra. Eu não tenho outra Super IO. Eu não estou acreditando nisso, pessoal. Eu vou ter que pedir essa Super IO. Qual o momento que eu queimei essa Super IO, hein? Qual o momento? É muito estranho. Eu realmente não vi o momento que eu queimei essa Super IO. Ah, não adianta eu ficar chorando pelo leite derramado, né? O que nós vamos fazer, então? Já que... Está queimado, está queimado, né, pessoal? Está vendo lá? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu realmente não tenho, será? Então, eu vou ter que conferir se eu tenho. De toda forma, a gente vai ver se realmente o Defeito é a Super IO. Nós vamos arrancar ela, pessoal. Eu quero só anotar aqui, antes de arrancar ela, o modelo dela certinho. Só um minutinho, que eu vou pegar aqui. NPCE. Deixa eu ver também se eu já encontro ela aqui no Mercado Livre, para já fazer o pedido, né? Espera lá. Vamos lá. NPCE-9985-PA0DX. Já achei. Eu não sei se ela é gravada. Eu não sei se ela é gravada, tá? Aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aí. Está aqui. Tem que ser a 985. Então, seria essa, R$ 80,00. Ou essa, R$ 40,00. Essa aqui deve vir mais, ó. Deixa eu ver quantas vem aqui. Essa aqui mesmo. Eu não sei se essas Super IO são gravadas. Pelo jeito, não. Beleza. Vamos ver aqui outra. Aqui, R$ 65,00. Essa aqui está até marcada, ó. Favorita, ela não precisa mais. As únicas que tem são essas aqui mesmo, tá? Eu tenho ela de R$ 40,00. Tenho ela de R$ 80,00. E é só. Pessoal, eu jurava que eu tinha outra placa daquela ali. Eu vou ter que dar uma olhada lá. Essa aqui é lá da Bahia. Entrega a combinar. Não inserir a descrição. E isso aqui é muito antigo, pessoal. 2018. Eu vou dar um pause aqui. E vou dar uma olhada. Porque eu acho que... Gente, eu tenho outra placa dessa. Eu vou dar uma olhada. Só um momento. É, pessoal. A notícia não é boa. Eu não tenho mesmo. Ah, Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos remover ela aqui. Vamos remover ela. E vamos ver se o curto vai embora. Ah, não acredito nisso. Que pena, viu? Tudo leva a crer que fui eu que queimou, né, pessoal? Por quê? Porque o seguinte. Antes eu tinha olhado. Tinha 3 volts lá. Nós não tínhamos curto. Ali, né, naquela região. Eu fiz a troca do PWM. E aí, logo em seguida, Deu problema. Né? Logo em seguida que eu fiz a troca, Já deu problema. Então, tudo leva a crer que foi eu mesmo. Queimei a Super IO. Eu vou removê-la aqui. Por quê? Porque é a Super IO que está esquentando. Tá? Mas a gente vai remover. A gente vai verificar se o curto vai embora. Tá bom? Se o curto não for embora, aí pode ser outra coisa. Mas independente disso, A gente vai ter que remover essa Super IO. Se você não tem muito costume em estar removendo o Super IO, eu aconselho que você isole, tá? O local antes. Pessoal, vai vir uma chuva agora. Mais uma chuva. Vários trovões, relâmpago. Então, eu vou inclusive ter que parar. Vou remover aqui. Eu acho que removendo a gente já vai conseguir tirar o curto da placa. Aí eu vou ter que solicitar essa Super IO. A gente já viu o que aqui no Mercado Livre tem. Um absurdo, né? R$80,00 eu acho muito caro. Super IO geralmente é R$40,00, R$50,00. Mas eu tenho que ficar mais acalado, né? Porque a culpa foi minha. Vamos ver se eu já consigo ir tirando aqui. Não sei se vocês estão ouvindo aí os trovões. Começou a sair. Saindo. Saiu. Não é uma pena, viu? Fazer uma limpeza do local. Deixa eu apagar a luz para ver se fica um pouco melhor para vocês. Só para ver o pad, né? Melhor mesmo no fundo. Beleza, pessoal. Não tem problema. Vamos só olhar para ver se o curto foi embora. De toda forma, por hoje, eu vou ter que encerrar, tá? Hoje está meio tarde, está muito escuro. A iluminação não está boa. E essas coisas acabam que vai afetando também. Essa placa já era uma placa que estava bem mexida. Agora, então... Vamos ver aí. Vamos ver se o curto foi embora. Seria aqui, né? Pino. Um, dois, três. Seria nesse capacitor. Vamos ver. Olha lá. Não bipa mais. Do outro lado do capacitor tem que bipar. Beleza. E aqui não pode bipar. Então, a gente acabou de descobrir que a Super IO realmente manificou também. Aqui eu posso recolocar o PWM primário, mas eu não vou recolocar ele agora. Eu vou recolocar ele amanhã cedo. Eu vou deixar do jeitinho que está aqui. E aí eu vou fazer a solicitação da Super IO. Ok? Mas eu acho que essa placa mesmo assim ainda vai dar reparo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo até o momento. Em breve a gente sai com a segunda parte do vídeo aí. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.